Baby nada me alegra mais do que uma tua SMS És como mensagem no banco avisa que caiu cash E me sei como és minha de tão deslumbrante que tu és Te ter nos meus braços faz desaparecer qualquer stress E às vezes causa-te magoa, baby, meto água, baby E obrigado por me desculpar, senão eu ia ficar crazy Pois sem ti não sou népia, eu preciso do teu néctar Então se fico na festa, é culpa do Selecta Culpa do DJ, culpa não é minha, culpa é da party com a minha D&D Culpa é da party onde eu tô com a maldinha Culpa é da party que ainda bebi Beba, acredita, culpa não é minha Culpa é da party que o DJ não vacina Culpa é da party que eu ainda tenho que ir Culpa é da party vai até a Martina Paré Problema se estou e mais logo a party Então quando me vires feliz numa party Saiba que te amo e vou chegar tarde E vou chegar tarde E vou chegar tarde E vou chegar tarde Baby, eu sei que hoje tu vais chegar é muito tarde E o pior que saíste e nem levaste a chave Quando chegares melhor é ligares para o guard E não faz barulho porque o Júnior dormiu muito tarde E como sempre mandaste a famosa SMS Achavas que eu ia ficar à tua espera, baby, esquece Baby, só que não, hoje não me apanhas Vamos chegar juntos, melhor combinar o táxi E é engraçado, o DJ também castiga Devem ser irmãos porque os gajos combinam Eu nem queria chegar de matina Mas o Selecta também tem um dia Então não complica, agora eu entendo porque ficas na festa até de matina Culpa do DJ Culpa não é minha Culpa é da party com a minha D&D Culpa é da party onde eu tô com a maldina Culpa é da party que ainda é bebida Beba, acredita Culpa não é minha Culpa é da party que o DJ não vacina Culpa é da party eu ainda tenho vida Culpa é da party vai até a matina A party A party Problema se estou e mais logo a party A party Então quando me vires feliz no ma party A party A party A party Saiba que te amo e vou chegar tarde E vou chegar tarde A party A party A party A party A party Eu não sei mais que te amo, eu não sei cantar bem Eu não sei cantar bem